Atenção, ela chegou! A Mega Massa de Apolá, que vai trazer uma onda de frio histórica, derrubando de forma violenta as temperaturas em boa parte do Brasil, já está atuando hoje. E nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre essa nova onda de frio, atualizando a sua movimentação e esclarecendo algumas dúvidas. Vai ter ciclone? Vai ter tempestades? Vai ter neve? Quer saber a resposta? Então vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós trazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Eu quero agradecer a todos vocês que acataram o meu apelo para ajudar aqueles que precisam nesta semana de muito frio. Muitos fizeram suas doações, outros estão fazendo para moradores em situação de vulnerabilidade, moradores de rua. Outros ajudaram até mesmo os bichinhos de rua que não tem casa, cãezinhos e gatinhos. Estou muito feliz com a sua atitude. O apelo permanece e vamos doar cobertores, agasalhos para quem necessita. Nesta última semana de julho teremos frio intenso em vários estados do Brasil. Temperaturas negativas, muita geada e novamente a chance de neve e atuação de um ciclone exatropical no sul do Brasil. Tudo isso é consequência de uma grande e forte frente fria que avança sobre o país nesta última semana de julho, que virá associada a uma mega massa de ar frio de origem polar muito forte. Provavelmente a mais forte deste ano até agora. Nesse vídeo eu vou trazer todos os detalhes sobre ela, por isso você precisa assistir o vídeo até o final. E nesse vídeo eu vou responder as seguintes perguntas. Como vai ser a atuação dessa massa de ar polar? Quais estados serão afetados por ela? Vai ter neve mesmo? A massa de ar frio polar chegou nesta quarta-feira e as temperaturas já despencaram no sul do Brasil e nas próximas horas e dias afetará o tempo também no sudeste, no centro-oeste e até mesmo na região norte do Brasil. Na Serra Gaúcha, a sensação térmica poderá chegar a 25 graus negativos. Isso mesmo. Segundo o IMET, a previsão de frio irá se prolongar entre os dias 28 de julho e 1º de agosto, provocando declínios de temperaturas entre 6 e 4 graus, especialmente nas áreas de maior altitude. E antes de falar dos recordes de frio, eu quero dar um recado. Se você quer entender como funcionam as forças da natureza e climatologia, você precisa conhecer o meu curso online de geografia. Lá eu desvendo todos os mistérios dos fenômenos da natureza de um jeito exclusivo e fácil de entender. O link você encontra na descrição desse vídeo. O risco de geada no final de semana é alto no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e em áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Sul de Minas e extremo sul do Rio de Janeiro. Um novo recorde de frio poderá ser registrado na Serra Catarinense. A temperatura na região será entre 8 e 10 graus negativos. Devido à ação dos ventos, a sensação térmica será de muito mais frio. Em áreas altas da serra, especialmente entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a sensação de frio pode chegar a 25 graus negativos. Já na região sudeste, as menores temperaturas estão previstas para quinta-feira, dia 29 de julho, e sexta-feira, dia 30. Na Serra da Montiqueira, divisa entre São Paulo e Minas Gerais, as temperaturas mínimas devem ficar entre 2 e 5 graus negativos e a máxima abaixo dos 15 graus. Na quinta-feira, dia 29, segundo o IMET, há previsão de geada em quase toda a região sul, sul do Mato Grosso do Sul e sudeste de São Paulo, com intensidade variando de moderada a forte. Na sexta-feira, dia 30, também poderá ocorrer geada no sul de Goiás. Essa massa de apolar gigante irá afetar todos os estados da região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nesses estados, poderá ocorrer até mesmo neve, nas áreas mais elevadas, como eu já disse anteriormente, como nas serras catarinense e gaúcha. Ela afetará todos os estados da região sudeste, com frio intenso em São Paulo e em Minas Gerais. Ela vai afetar todos os estados da região centro-oeste, trazendo até mesmo geada em alguns estados. Ela chegará até o sul do Amazonas, Rondônia, Pará e Acre. No Nordeste, afetará somente o sul da Bahia. Existe risco de morte de pessoas devido ao frio? Infelizmente, sim. O resfriamento sobre os estados da região sul, em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, em áreas do centro-sul do Rio de Janeiro, centro-sul de Minas, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, sul e oeste de Mato Grosso, será intenso nos últimos dias de julho de 2021. Além da baixa temperatura, a sensação térmica de frio será aumentada pela ação de ventos moderados. E a sequência de dias gelados poderá causar a morte de pessoas em situação vulnerável e também moradores de rua por hipotermia. Então, o frio vai ser tão tenso que, infelizmente, alguns poderão morrer. E muita gente tem me perguntado se vai ter geada negra. Também, sim. Mas o que é geada negra? É aquela que destrói a vegetação, em especial as plantações, pois ela, ao congelar a vegetação, ela queima o vegetal, dando-lhe a coloração mais escura. Os produtores rurais, infelizmente, poderão ter prejuízos nesse sentido e, infelizmente, a geada negra deve ocorrer durante a passagem dessa massa de A polar. Pessoal, eu vou continuar monitorando a passagem dessa onda histórica de frio aqui no Brasil. E é muito importante que você se inscreva aqui no canal, para não perder nada. Inclusive, aproveite para assistir aos demais vídeos que eu fiz sobre esse tema. Estou, desde a semana passada, trazendo notícias, atualizações e alertas para você. Vale a pena conferir. Então, eu quero deixar o meu alerta para vocês que moram nos estados da região sul. Se preparem para essa mega onda de frio e, se as suas condições, se as suas possibilidades permitirem, ajude aqueles que precisam. Doem cobertores e agasalhos para os moradores de rua. Conto com você. E agora é a sua vez de participar. Como está a temperatura na sua cidade agora? Já está fazendo frio? Coloca o nome da sua cidade e a condição climática nesse momento. E chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Envia no grupo da família, no grupo da sala de aula. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu!